Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou muito feliz em trazer esse vídeo para vocês, porque eu junto com dois grandes profissionais da área de sondagem de solo, vamos fazer um bate-papo onde eu vou contar com todos vocês para que vocês participem desse próximo vídeo. Como que será isso? Vocês vão colocar nos comentários as perguntas que vocês têm para eles. Automaticamente eu vou filtrar todas essas perguntas, vou juntar todas elas e no dia que eu for ao encontro deles dois, desses dois grandes profissionais, eu vou estar passando essas perguntas para eles e automaticamente eles vão estar respondendo. Então, assim, é de grande importância vocês todos participarem que trabalham na área de construção civil, porque todo mundo sabe, como eu sempre falo em vídeos anteriores aqui, a importância que nós temos em fazer a sondagem de solo, não temos como apenas achar que aquele solo é um solo firme, porque a gente não pode ficar só no achismo, nós temos que ter certeza que aquela carga é toda que nós estamos colocando em cima daquele solo que realmente ele vai suportar. Eu vou fazer entrevista com esses dois grandes profissionais. É o Marcelo Lênis, ele é geógrafo, ele é mestre, doutorado em ciência dos solos, atua no corpo docente, como professor em duas grandes universidades do país, dando aula de pós-graduação, ele atua também como consultor de investigação do solo e também na produção de materiais da construção civil. E nós vamos ter também o engenheiro Carlos Faria, ele é gerente de contrato da empresa TecnoSonda e ele é sócio diretor da empresa Ingeo Treinamento. Então, os dois vão fazer esse bate-papo com a gente, que vai ser de grande importância para todos nós. Não percam esse próximo vídeo, não percam de deixar nos comentários as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês, até mesmo para quem está se formando, para quem está fazendo uma pós-graduação ou a pessoa que está no momento ali precisando de uma ajuda e não sabe a quem recorrer. Então, é uma grande oportunidade para todos nós, ok? Então, para quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilha, que quanto mais compartilhamento nós tivermos, mais perguntas nós vamos ter e vai ficar muito, mas muito bacana mesmo esse bate-papo, ok? E aguardo todos vocês para o próximo vídeo, pessoal!